Quem quiser saber quem sou Estamos em Serro Grande do Sul Um município que promete Alguns meses, daqui a alguns meses Muito progresso Muito emprego e muita renda Estamos aqui com o prefeito Gilmar João Alba Prefeito, 34 anos Nesse município Um município que o senhor abraçou Vendo de Putinga, vindo pra cá Abraçou de corpo e alma E quer fazer esse município se transformar Num dos grandes municípios do estado do Rio Grande do Sul Com certeza Em primeiro lugar eu tenho que Dar os parabéns pra quem Acreditou em mim Acreditou no gringo louco Muita gente não conhecia e votou E me pôr um zero Dentro dessa prefeitura Para dar o melhor pra essa cidade Com certeza, Sérgio As promessas que eu prometi Ao povo de Serro Grande do Sul Eu vou cumprir todas Todos juntos pelo Serro Grande E que nós vamos chegar lá Então A novidade de que Muita gente aí Não acredita do asfalto Também vai sair o asfalto Vai sair muito calçamento Vai sair Max nas Novas E eu só tenho a agradecer Em poder estar aqui Perante esse público todo E sabendo que Eu recebendo o gringo louco Com o maior carinho Como eu sempre disse Tenho que devolver a eles Tudo como eles me receberam aqui Prefeito Hoje uma festa democrática Uma festa pro povo O povo todo reunindo O povo que votou no senhor O povo que acreditou no senhor O povo que acredita no seu trabalho Na sua força Hoje vindo aqui lhe prestigiar Embora com esse tempo aqui 34 anos de Serro Grande do Sul Sérgio O que eu tenho a dizer pra você É que não é só os que votaram em mim Como os que votaram contra também Eles estão aqui Porque tem certeza que o município De 34 anos pra frente Vai ser um município modificado Numa cidade digna que merece Sem corrupção Sem só trazer empresas Trazer renda Calçamento, asfalto Como eu prometi na campanha Muita gente está desacreditada Mas espero mais um pouco Eu estou um ano e quatro meses Tem que me ajudarem Vamos acreditar que Serro Grande Vai chegar aonde todos querem que chegue Estamos aqui também Com o vice-prefeito Que vocês estiveram Essa semana Conversando com os pré-candidatos Ao governo Mas hoje é 34 anos É festa, é celebração É a festa É a celebração da democracia Vice-prefeito Lisca Lisca Vocês estão trazendo A tranquilidade pra cidade E hoje Celebrando os 34 anos Junto com a grande liderança aqui Que é o prefeito Gilmar Gilmar João Sim Pra mim é uma grande alegria Estar aqui na praça Central do Serro Grande do Sul A praça Ademar Amazonas Coitinho Eu Pra mim é uma alegria imensa Ver a criançada brincar Dois dias Nós tivemos brinquedos aqui Ontem e hoje É uma alegria muito grande Ver as crianças brincar Da maneira que eles brincaram hoje O dia inteiro E o pessoal Os pais Agradecer aos pais Que trouxeram eles Os tios Os avós Pra mim é uma alegria muito grande Uma festa dessa Dos aniversários 34 anos do Serro Grande do Sul Vice-prefeito de Serro Grande do Sul Não tem preço A tamanho Dessa alegria Das famílias aqui As crianças Os pais Os avós aqui Não tem preço isso, né Lisca? Não tem Pra mim também é uma alegria muito grande Como os pais E as crianças Estavam felizes hoje tarde Da forma que eu vi eles felizes Eu também fiquei muito feliz Muito grato com elas Isso aqui É Serro Grande do Sul As famílias reunidas As pessoas em paz Tendo tranquilidade pra trabalhar E o senhor Tentando buscar Buscando relacionamento Com o seu relacionamento em Brasília Com o governo do estado Trazendo segurança E também tentando trazer Empresas pra Canaís Com certeza Já tem várias empresas aí Que está contatando Assim que estiver o asfalto Serro Grande vai ser uma cidade grande Como ela merece Também quero falar aqui Ao público que Nós abrimos a festa ontem Com o grupo da igreja Olha, eu quero dar os parabéns Pra todas as igrejas Porque foi um respeito Que Serro Grande teve Sem bebida de álcool Todo mundo orando de verdade Com o coração na mão É uma coisa que eu nunca Assim Foi o dia mais histórico Na minha vida Em poder estar No meio de todas as pessoas Das igrejas Do município De Serro Grande do Sul Junto Rezando pela nossa cidade Então Mais esse complemento Das crianças poderem brincar Então 34 anos É comemorado Diferente Do que 33 anos Pra trás 34 anos É assim Pra melhor Sérgio Então não tenho Palavra pra agradecer O pessoal da igreja aí O prefeito Gilmar João Alba Também aqui O vice Lisca Lisca Pandemia E hoje aqui As pessoas que Sobreviveram a essa pandemia Sobreviveram a essa tragédia Histórica Que o mundo passou E vocês hoje aqui Entregam pra elas A celebração da vida E os 34 anos de município Coisa boa isso Pra mim É uma satisfação Muito grande Tivemos dois anos Sem festa No município Agora este ano A gente está inaugurando De novo Voltando as festas Do município Graças a Deus A pandemia passou Foi feia a coisa Foi brabo E aqui estão as pessoas Que sobreviveram As crianças Os pais Os avós Os professores Os policiais Os trabalhadores E que sirvam as façanhas De Serro Grande do Sul 34 anos de celebração Da vida Da democracia De modelo a toda a terra Obrigado prefeito Muito obrigado a vocês aí Pelo trabalho de vocês E agradecer o público Que está aqui presente E o meu vice Que com nós não tem Nem oferta de emprego E nem secretaria Nós é chapa única Dentro do estado Do Rio Grande do Sul Isso é um vencedor Acreditamos que o povo Vai segurar nós Pra muitos anos Junto aqui ainda Obrigado Liesk Obrigado Obrigado Ao cantar a carne gorda, de um churrasco no passado Ou um tombo na palha, pra enxugar o sangue estaldado Foi na Alemã e a campeira, a uma estradeira estropeada Ou em gachar com o rigor, foi feito uma armada de cana Não tem tempo especial, mas não tem só ainda cantando Estamos hoje aqui no município de Serro Grande do Sul 34 anos, um município que promete, assim que chegar o asfalto Trazer muita renda, muito emprego, muita renda e muito desenvolvimento Estou aqui com o chefe de gabinete de Serro Grande do Sul, Leandro Donéz Leandro, a emoção, a satisfação dessa data dos 34 anos Sendo na administração de vocês É uma satisfação, seu Sérgio, primeiramente Porque é uma festa que foi postergada devido à pandemia O ano passado a gente não conseguiu fazer Esse ano era um objetivo muito grande A gente conseguir se voltar pra isso e realizar essa festa Que todos os munícipes merecem E principalmente o município, pelos seus 34 anos Bom, podemos dizer que é uma festa, além de ser uma festa maravilhosa Celebração dos 34 anos do município Também é uma festa democrática Uma festa para o povo, do povo e para o povo, não é isso? Isso aí, todo mundo aqui prestigiando de todas as questões políticas De todas as classes Com certeza é uma festa como ela tem que ser, inclusiva Uma festa com o caráter, a visão e o sentimento democrático Porque foi exatamente assim que vocês chegaram até a prefeitura Gostaria que falasse as principais atrações hoje aqui do município Hoje o município, aliás, ontem iniciou-se, né? Tivemos a questão das igrejas, da comunidade que participaram Hoje a apresentação de danças folclóricas Conforme está acontecendo ali atrás Daqui a pouco tem o encerramento da festa com uma banda De uma cidade vizinha aqui Mas muito conhecida, muito boa O pessoal vai se sentir, eu acho, antes de mais nada Acolhido com o evento, né? Em casa, protegido e amado Em casa, protegido e amado A gente está feliz também Porque o tempo colaborou A gente está todo mundo aqui conseguindo, né? Prestigiar e curtir bastante o evento Conversando com o chefe de gabinete aqui da prefeitura De Seu Grande do Sul, Leandro Donérez Pudemos dizer, vocês encontraram uma prefeitura Um município com as contas arrasadas E hoje vocês entregam essa festa E com um caixa, não é isso? Hoje nós entregamos uma festa tranquila Que todo mundo pode curtir, pode aproveitar Era esse o objetivo Todo mundo se dedicou, trabalhou bastante A questão de finanças do município Eu imagino que vejo cada vez mais melhor Cada vez mais melhorias, né? Melhor e uma saúde financeira Conforme o que a gente precisa Uma mensagem para o município de Seu Grande do Sul Para os próximos 34 anos Porque dentro de, no máximo 60 dias Está começando o asfalto Que foi uma das grandes promessas De vocês na campanha, não é isso? É, eu, o meu desejo para o Seu Grande do Sul É que o pessoal tenha o reconhecimento que merece Sempre foi um objetivo nosso Enquanto política Agora a gente trabalha Para conseguir buscar cada vez mais benefícios E auxílio, principalmente para a população carente E também os lojistas, comércio Toda a população que assim necessitar Da nossa gestão Emprego e renda Saúde e educação também Bom, que sirvam as façanhas dos 34 anos De Seu Grande do Sul na administração E na liderança de Gilmar João Alba E de toda a sua equipe de Modelo a Toda Terra Muito obrigado, Sr. Sérgio Obrigado a todos que participaram Que prestigiaram o evento Que estão aqui participando conosco Era isso que a gente queria Hoje aqui em Seu Grande do Sul O município celebrando 34 anos de vida 34 anos de muita luta 34 anos atrás de desenvolvimento De emprego, de renda E nós temos a honra e o prazer aqui De falar com Sérgio Júnior Moreira Que é o secretário da Saúde Secretário, podemos dizer Depois da pandemia As pessoas celebrando os 34 anos do município Mas principalmente celebrando a saúde e a vida São as pessoas que sobreviveram A grande tragédia Que a história da humanidade Jamais tinha vivido, não é isso? Isso é uma felicidade pra gente Porque eu não sou do Seu Grande Mas o Seu Grande me abraçou E quando eu cheguei aqui Tinha alguns protocolos que a gente tinha Que eu recebi na Secretaria da Saúde Pra fechar o comércio e vir E junto com o prefeito, conversando com ele Nós decidimos tirar o uso de máscara Porque todos os municípios da região Já estavam sem o uso de máscara Então fazer esse evento pra nós É um ponto de equilíbrio Dizer que a gente venceu o Covid Eu acredito que não virá outra onda Eu tenho fé que não virá outra onda A gente acredita em Deus E isso é muito importante Ter essa festa aqui É um pontapé inicial pra outros eventos Que vai acontecer na cidade E hoje, reunindo as crianças Reunindo os pais Os trabalhadores Comércio A segurança Hoje todos aqui Liderados pelo prefeito Coisa boa Essa festa da democracia E essa festa do povo, né? É muito bom É muito bom Ver o povo Ontem foi a apresentação das igrejas, né? Isso foi muito gratificante Ver todas as igrejas aqui participando Todas se envolvendo Cantando hinos Enfim E o consumo de álcool Foi baixo Isso é uma coisa que o prefeito fala muito, né? E a gente se orgulha também Eu não sou daqui Mas a cidade me recebeu De braços abertos, né? E o primeiro evento Que eu tô fazendo aqui Junto com o pessoal Esse evento Nós tivemos como tema Na Secretaria da Saúde A Dengue Que é um tema Que a gente vem Vem batendo bastante Pro pessoal se conscientizar E nada Assim, o que eu vi aqui Que eu gostei muito Que as crianças se conscientizaram As crianças Viam perguntar Pra nós, sabe? Viam perguntar O que eu tenho que fazer Na minha casa? Meu pai Deixa a água parada Eu quero ajudar Eu quero me envolver Então o envolvimento das crianças É muito gratificante, sabe? Bom, um grande exemplo Não só para o Rio Grande do Sul Não só para o Rio Grande do Sul Mas pra todo o Brasil O exemplo que essas crianças De ser o Rio Grande do Sul Obrigado, secretário Um abraço Eu que agradeço Obrigado, Sérgio Pela tua visita aí Temos aqui Um grande destaque Dos 34 anos Do Rio Grande do Sul Que é Amigos da terceira idade Da floresta A emoção hoje De vocês terem O grande destaque aqui A gente ficou muito feliz Em ser convidado Para esse 34º aniversário Do Rio Grande do Sul E a gente quer agradecer muito A Serro Grande Por a gente poder vir Apresentar o grupo Aqui em Serro Grande Treina muito? Sim, toda semana E nós temos de Sertão Santana O município Não é daqui Sertão de Santana Homenajar Sim, senhor 24 anos Parabéns Muito feliz? Bem contente Eu sou de Barro do Ribeiro E acompanho elas Em Sertão Santana Eu vim de Barro do Ribeiro Parabéns de vocês Parabéns Obrigado 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 Grande do Sul Celebrando 34 anos De muita visibilidade De muita representatividade Aqui na Costa Doce Eu tenho o honro e o prazer De receber a André Silva Que é fiscal da vigilância Como é que está o trabalho Aqui em Serro Grande do Sul Nos 34 anos Hoje aqui Uma festa de um povo A festa da democracia E a celebração da saúde também Com certeza Cara, uma satisfação imensa Estar aqui hoje Completando esses 34 anos Eu que nasci e me criei aqui Desde que foi emancipado Nossa cidade E hoje estou há 3 anos À frente da vigilância sanitária A gente atende o comércio De todo o município Inclusive Assim, farmácias Mercados São mais de 150 alvaraz sanitários Por ano E que felizmente Agora com esse governo Está tudo em dia Nós temos hoje Uma demanda bastante grande Mas que foi atendida Com esse governo agora Estou trabalhando diretamente Com o pessoal Da Secretaria de Saúde E felizmente A gente não tem problemas Nessa área E também hoje Essa celebração Dos 34 anos Do município de Serro Grande do Sul Dentro de alguns meses Já vai estar sendo iniciada O asfalto Que foi prometido em campanha Mas hoje É a festa da democracia Onde estão Todas as classes sociais Culturas Religião Economa Tudo A festa da democracia Hoje, né? Com certeza Essa integração É diferenciada, né? O povo integra agindo Ontem teve um pessoal Que não mediu assim Não teve diferenças Religiosos Classe social Ontem teve uma festa Que envolveu Unificou o pessoal Das igrejas Hoje o público Da localidade Fazendo um trabalho Isso é muito bom Principalmente Esse pós Hoje a gente vê As crianças Os pais das crianças Os trabalhadores Os empresários Todos juntos Numa mesma alegria A festa da democracia E principalmente Depois Numa pós pandemia Onde a gente passou Aquele período complicado Onde foi enfrentado Assim com muita dificuldade Celebração da saúde Da saúde Da vida E do município E dos 34 anos Dos 34 anos Vida longa Vida longa A Serra Grande do Sul Valeu E a grande atração É a grande atração A cidade É a grande atração A cidade É a grande atração E a grande atração Aqui nesse final de tarde Início de noite Do Dudu Gaiteiro E também Estamos aqui Com o Pedroso Pedroso aqui Que é uma grande liderança Política e econômica Aqui E que tem feito Um trabalho Fantástico Aqui no município Pedroso 34 anos Do município De Serro Grande Uma celebração Democrática Uma celebração Da saúde Uma celebração Pós pandemia Merece uma grande festa Uma festa democrática É, Sérgio Nós nos propomos A fazer uma festa Em homenagem à vida E representa muito a vida Esse artista aqui Dez anos de idade Podendo propiciar O município Tem 34 anos Essa bela apresentação Tradicionalista Veio nós Artista Estou tentando até Fechar um contrato Com o Quinto Manancel Que está sem gaiteiro Para a gente Preparar para a frente Encaixar Mas é isso, Sérgio É festa da família É festa para a família Dudu Hoje tu está vendo aqui As crianças te admirando Os adultos Os pais Os trabalhadores O povo De Serro Grande do Sul Celebrando 34 anos E tu sendo hoje O protagonista De um grande espetáculo Tu entrando para a história Dos 34 anos De Serro Grande Muito feliz? Muito feliz Agradeço a todos Que me convidaram Para me tocar Estou muito feliz Muito obrigado E planos para o futuro? O plano para o futuro É só continuar crescendo Assim E explodir Pedroso Uma mensagem dos 34 anos Para os próximos 34 anos Porque o asfalto Já está chegando O asfalto significa Progresso Significa emprego Renda Saúde Educação E muitas empresas Aqui no município Mensagem que a administração Quer deixar a população Descer o Grande do Sul De seus 34 anos É que nós estamos Imbuídos exatamente Fazer uma administração Para a população O prefeito O prefeito está imbuído Nessa questão De nós alavancar o progresso Nós temos mais novidades Em breve nós estaremos Também recebendo A linha de 69 KV Com a subestação aqui Nós vamos alavancar O município E na parte empresarial também E dando bastante força Alinhando mais com o comércio Que hoje movimenta a cidade Muito obrigado a todos Que estão participando Da festa Dudu Hoje a grande ferramenta De transformação São as crianças Eu gostaria que tu mandasse Uma mensagem Para as crianças Seguirem o teu exemplo Porque tu é um grande exemplo Não só de criança Não só de artista Mas também de um grande representante E de significado Para que as novas gerações Sigam os teus exemplos Cara Eu dou um exemplo De se tu tiver um sonho Corre atrás dele Que sempre Você vai conseguir conquistar Parabéns Que sirvam as facenhas De Serro Grande do Sul Os 34 anos De modelo Obrigado pela deixa Segui o sonho Essa administração Há dois meses atrás Quando houve a liberação Nós tivemos o sonho De proporcionar A população Um retorno E essa grande festa Muito obrigado A todos os colegas Do trabalho Desde lá do Garei Que está nos dando Uma baita mão O pessoal da limpeza E todas as secretarias Desenvolvidas Muito obrigado Prefeito Por proporcionar A nós Conseguir realizar Essa grande festa Para a população do Serro Grande Vida longa ao Dudu E a Serro Grande do Sul Serro Grande do Sul Celebra 34 anos 34 anos Celebrando a saúde Celebrando o município Celebrando a emancipação Do município Celebrando a vida Celebrando um evento Democrático aqui Em Serro Grande do Sul Hoje aqui Eu tenho a presença Aqui do subsecretário De obras Tutuca Vaz Tutuca Nós acompanhamos aqui O teu trabalho Já Tem feito um trabalho De exemplo Para toda essa região Aqui A emoção hoje Desses 34 anos Sendo celebrada aqui Liderada pelo prefeito Gilmar João Alba Boa noite Primeiramente Dar os parabéns Ao nosso prefeito Que ele prometeu Está querendo cumprir A nossa caminhada Está sendo longa Porque a gente começou Deu umas turbulências No nosso governo E agora estamos Tentando voltar E essa festa Está nos grandeando Com esse novo retorno Do gringo Grande start É a grande virada Da chave aqui Para a virada Rumo ao progresso Rumo ao emprego E renda Essa festa mostra Que o gringo Está preocupado Com a população De Serro Grande Fazia quase dois anos Que não tinha festa Aqui do município E o gringo Teve coragem E começou a fazer Essa festa Então Deus parabéns A toda a equipe Quem está organizando A festa Faz dois dias Que está a festa E vamos ver O que vai acontecer Futuramente Junto com o nosso prefeito Pelas suas atuações Pelo governo Temos muitas coisas boas Para vir No nosso governo Maquinário Obras O governo federal Está trazendo coisas Para nós Asfalto Então eu tenho certeza Que o governo Do gringo Está sendo parabéns Parabéns a todos Um baile de trabalho E vamos ver A continuação Do nosso trabalho Junto ao gringo Está bom? Obrigado Tutu Um abraço Tudo de bom para vocês 34 anos De Serro Grande do Sul E o grande destaque Hoje O grande protagonista Um evento De pedido de casamento Do Jair do Prado Correia A senhorita Rosane de Moraes Jair Como é que surgiu A ideia De nos 34 anos De Serro Grande do Sul Tu pediu em casamento A Rosane Fazendo um evento Fazendo um evento Nobre Aqui nesse dia Não tem ninguém Não tem ninguém Que dança igual a ela Aprendeu comigo Que dança igual a ela Bom O grande do Sul E uma festa democrática Um grande show Um grande show E vão continuar dando show Daqui a alguns instantes Obrigado Obrigado Muito obrigado Estamos aqui Muito bom Está muito bom Gostou do show do Dudu Maravilhoso Meu sobrinho Arrasou Meu sobrinho O prefeito Cabruxou na festa Cabruxou Foi na Alemanha A Campeia Com o estradeiro Estrofiado Como engaixar Com o rigor Foi feio Marmã Parigã Não tem Pelo Especial As defesões Da campanha Amém Gostando Acalhenta Calhão Descrito Cargar Campeia Venha Provo Os pés Trouxinho Colavar Abomar Tentei Pra o mar Ardei Com a rosta Bebei Depois Devo O chuchichar Foi Minha estrada Passei